Não dá pra ficar sem você Não dá pra enfrentar o mundo, você era tudo que eu criei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calê Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo, você era tudo que eu criei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Vem, vem cantar comigo Olha Olha, eu nada fiz pra mim Eu quero ser feliz, preciso ter você Ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Se tem que voltar, meu bem, por favor, não demora Se tem que voltar, meu bem, por favor, não demora Fala de amor Quero te namorar Quero ficar perto do teu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ter pra valer A vida inteira